Podemos estar mais perto de encontrar um planeta massivo e gelado além da órbita de Netuno. Desculpe, Plutão, ainda não é você. Recentemente, um mapeamento do universo usando dados de um telescópio no Havaí eliminou cerca de 78% dos possíveis locais para esse misterioso WALL-E do espaço. Algumas pessoas o chamam de Planeta 9, enquanto outras preferem Planeta X. De qualquer forma, ele vem causando polêmica desde que sua existência foi proposta pela primeira vez, e isso se deve principalmente ao fato de que nenhum estudo até agora conseguiu responder a grande questão. Ele realmente existe? Se descoberto, o Planeta 9 seria o quinto maior planeta de nosso sistema solar, com uma massa 10 vezes maior que a da Terra. Também se acredita que ele seja gasoso como o Urano. O estudo inicial sobre o Planeta 9, datado de 2016, sugere que esse novo planeta colossal orbita o Sol 20 vezes mais longe do que Netuno, que fica a cerca de 4,5 bilhões de quilômetros. Como resultado, o Planeta 9 levaria entre 10 mil e 20 mil anos para completar uma única órbita ao redor do Sol. Se confirmado, esse mundo ainda a ser descoberto dominaria uma região maior do que qualquer outro planeta conhecido em nossa vizinhança cósmica. Todas essas são hipóteses intrigantes, mas sem uma única evidência ou observação que a sustente. Antes de descartar essa hipótese como um palpite, é importante observar que esses pesquisadores se basearam em modelagem matemática complexa e simulações de computador para especular sobre as características do planeta. Porque é isso que eles fazem. A presença hipotética desse planeta explicaria várias características misteriosas localizadas além de Netuno. Estamos falando especificamente do Cinturão de Kuiper, uma enorme região em forma de rosquinha repleta de detritos gelados que sobraram da formação do Sistema Solar, incluindo cometas e planetas anões como o Plutão. O que acontece é que os seis objetos mais distantes do Cinturão de Kuiper exibem órbitas elípticas que estão todas orientadas em uma direção semelhante no espaço físico e inclinadas aproximadamente 30 graus para baixo em relação ao plano orbital de nossos oito planetas conhecidos. O que é estranho aqui é que, apesar de suas velocidades orbitais distintas ao redor do Sistema Solar, eles mantêm esse alinhamento. A probabilidade de tal alinhamento ocorrer aleatoriamente é extremamente baixa, em torno de 0,007%. Então, eis que surge o Planeta 9, um corpo celeste maciço e hipotético que oferece uma explicação plausível para esse estranho fenômeno, possivelmente exercendo influência gravitacional para moldar essas órbitas. A teoria inicial não se sustentou por muito tempo, enfrentando acusações de viés de observação e erros de cálculo. Então, em 17 de fevereiro, outro estudo surgiu, reavivando a ideia de que talvez o Planeta 9 esteja lá fora, afinal de contas. Dessa vez, os astrônomos espanhóis tentaram uma nova abordagem, concentrando-se na observação de objetos transnetunianos extremos. Esses corpos celestes orbitam o Sol em trajetórias elípticas altamente esticadas, com distâncias médias superiores a 22 bilhões de quilômetros. A pesquisa sugere que as distâncias entre os nodos desses objetos e o Sol podem fornecer pistas sobre a localização do Planeta 9. Esses nodos são os pontos em que a órbita de um corpo celeste cruza o plano do Sistema Solar. Quando esses objetos atingem esses pontos, é mais provável que interajam com outros corpos do Sistema Solar, podendo causar mudanças significativas em suas órbitas ou até mesmo colisões. Portanto, se a trajetória desses objetos transnetunianos extremos permanecer estável, tudo estará bem. Mas se não permanecer estável, bem, isso é um sinal de que algo mais, algo grande, está atrapalhando a trajetória deles. E foi exatamente isso que a pesquisa descobriu. Há algo invisível lá fora, tirando esses objetos do curso. E esse algo pode ser um planeta que está se resfriando a uma distância de 300 a 400 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Até hoje, o estudo dos objetos transnetunianos extremos é a evidência mais forte que temos da existência do Planeta 9. E se você ainda não está convencido com essa teoria, saiba que movimentos estranhos como esses já levaram à descoberta de planetas antes. Netuno, por exemplo, foi descoberto porque o movimento de Urano não estava de acordo com as previsões da gravidade newtoniana. Mas a deflexão de sua órbita poderia ser explicada se fosse causada pela atração de um planeta ainda não descoberto. E assim descobrimos Netuno. O ano é 2021 e tem todo um burburinho sobre o Planeta 9 novamente. Depois de corrigir algumas suposições antigas, os estudos agora estão se inclinando para a ideia de que esse mundo misterioso dá uma volta épica ao redor do Sol a cada 7 mil anos. Essa é uma grande notícia, pois significa que esse planeta pode estar mais próximo do que pensávamos, facilitando a localização por nossos telescópios. O artigo também sugere que há uma enorme chance de 99% de que as órbitas estranhas desses objetos distantes se devam a esse planeta invisível, e não apenas a uma coincidência cósmica. Agora, as chances de toda essa situação ser um acaso caíram para uma chance em 250, o que é muito melhor do que a chance de uma em 10 mil que tínhamos em 2016. Todos esses números otimistas nos trouxeram ao ponto em que estamos hoje, mantendo nossas esperanças e trabalhando em equipamentos melhores para continuar a missão de detectar o Planeta 9. Conforme mencionado anteriormente, pesquisadores do Havaí criaram uma espécie de mapa do tesouro utilizando o Telescópio de Pesquisa Panorâmica e Sistema Rápido de Resposta para eliminar 78% de suas localizações. Essa é uma ótima notícia, considerando o desafio que é encontrar uma agulha do tamanho de um planeta em um palheiro cósmico. Mas, infelizmente, a presença do Planeta 9 continua sendo um fantasma nos escuros confins do nosso Sistema Solar. Os entusiastas ainda estão convencidos de sua existência, e acreditam que é apenas uma questão de tempo até comemorarmos a descoberta do novo primo cósmico da Terra. Eles estão depositando suas esperanças no Observatório Vera-Cupin-Robin, que está sendo construído no Chile e deve iniciar suas operações científicas no final de 2025. Ao longo de 10 anos, esse observatório fará varredura de todo o céu do Hemisfério Sul a cada poucas noites com um telescópio de 8 metros, de movimento rápido e equipado com a maior câmera digital do mundo. A ideia é catalogar tudo o que existe no Sistema Solar, indo até Netuno e além dele, e rastreando os movimentos de milhões de objetos celestes, incluindo lixo espacial, asteroides, cometas e estrelas. Se o Planeta 9 estiver de fato lá fora, esse telescópio de última geração poderá ser o único a encontrá-lo. A existência desse planeta misterioso está longe de ser universalmente aceita pela comunidade científica. Isso ocorre simplesmente porque o Planeta 9 não é a única explicação para os estranhos fenômenos que ocorrem além de Netuno. Uma teoria sugere que um grupo de objetos distantes, como planetas anões, cometas e luas, pode estar influenciando coletivamente as órbitas dos objetos transnetunianos extremos. Outros acreditam que um buraco negro está por trás de tudo isso. Essas massas comprimidas são alguns dos objetos mais densos do universo, potencialmente capazes de afetar as órbitas de outras massas, como se acredita que esse suposto Planeta 9 fantasma esteja fazendo. Outra perspectiva ousada sugere que nosso entendimento atual das leis da gravidade é falho, na verdade, incompleto. Essa teoria, conhecida como dinâmica newtoniana modificada, propõe que esses objetos de lados distantes exibem um comportamento estranho não devido à interferência de outro planeta, mas sim porque o imenso campo gravitacional da Via Láctea os está influenciando. Entretanto, até mesmo os defensores dessa teoria reconhecem que é muito cedo para tirar conclusões definitivas, e que ainda são necessárias pesquisas muito mais extensas. Enquanto continuamos nossa busca incessante pelo Planeta 9, alguns astrônomos deram um passo adiante, sugerindo a existência de um hipotético Planeta 10. Esse mundo tem massa e tamanhos semelhantes aos de Marte ou da Terra, e está localizado nas bordas do cinturão de Kuiper. Mas o problema é que, se esse suposto Planeta 10 for de fato tão pequeno quanto os cientistas acreditam, ele pode não ter gravidade suficiente para limpar sua órbita de detritos. E isso é muito semelhante ao que acontece com Plutão, sendo uma das razões pelas quais ele teve problemas em 2006. Então, sim, é melhor não ficar muito animado. Esse suposto Planeta 10 pode acabar sendo classificado como outro planeta anão. Descobrimos o Kepler 22b, um pequeno exoplaneta na constelação de Cygnus. Parece nada importante? Pois é, mas na verdade é uma grande coisa. Ele é o primeiro planeta localizado na zona habitável que foi encontrado pelo telescópio Kepler. Em outras palavras, pode haver água nesse planeta. E se houver água, pode haver vida. O Kepler 22b pode se tornar nosso novo lar em potencial. Então vamos dar uma olhada nisso. Na verdade, descobrir novos planetas não é nada fácil. Nem todos eles podem ser vistos através de nossos telescópios super descolados. Até mesmo o todo poderoso Hubble. Às vezes as estrelas são tão pequenas e fracas que é realmente difícil encontrá-las em um mapa. A mesma coisa aconteceu com o Kepler 22. Nesses casos, os cientistas precisam usar um método especial. Primeiro, eles tiram várias fotos da estrela em diferentes períodos de tempo. Então, eles olham para elas e pensam, hum, tem algum ponto escuro nessa estrela em algum lugar? Se encontrarem um, pode ser um planeta. Essas fotos realmente nos ajudam a descobrir algumas coisas muito importantes. Tipo, antes de tudo, este planeta existe. Em segundo lugar, aqui está o tamanho, raio e proximidade dele com a estrela. E, finalmente, seremos capazes de viver lá? Agora sabemos que o Kepler 22b é muito parecido com o nosso planeta e pode se tornar uma segunda Terra. Ele também está muito perto de nós. Há apenas 635 anos-luz de distância. Pois é, são cerca de 4,84 trilhões de quilômetros. Mas essa é uma das opções mais próximas. A Kepler 22, a estrela de Kepler 22b, é uma anã amarela. Ela é muito, muito parecida com o nosso Sol. O mesmo tamanho, o mesmo raio, até a idade é quase a mesma. 4 bilhões de anos. A diferença está apenas na luminosidade. Ela é cerca de 20% mais escura que o Sol. Então, não importa quanto você force seus olhos, você não verá essa estrela no céu noturno. O planeta Kepler 22b é cerca de 2,4 vezes maior que a nossa Terra. E isso é muito bom. Um raio maior significa mais potencial de água e espaço para viver. Mas ir de uma cidade a outra demoraria um pouco. É assustador até imaginar um voo de avião de 3 dias. Não sabemos a massa exata desse planeta, mas os cientistas acham que é maior que a da Terra. Na verdade, a massa do Kepler 22b pode ser até 36 vezes maior que a do nosso planeta. O que isso significa? Gravidade vigorosa. Se o planeta for 36 vezes mais pesado que a Terra, a gravidade será cerca de 6 vezes mais forte. Você mal consegue levantar 20 quilos de batatas? Experimente 120, sem falar que você mesmo pode ficar muito mais pesado nesse planeta. Você terá que ter uma empolgação incrível só para andar até lá. Vai precisar literalmente se transformar em um fisiculturista só para conseguir chegar ao trabalho. O pior é que, com tanta gravidade, seria incrivelmente difícil para as plantas sobreviver ali. Elas precisam de pelo menos um pouco de liberdade para se erguer do chão. E os animais, então? Nossos cães e gatos teriam que se transformar em pequenas bolas de músculos para sobreviver lá. Mas se esse planeta tiver seus próprios animais ou outros habitantes, podemos imaginar como eles poderiam ser. Eles provavelmente teriam várias pernas para facilitar a movimentação. Não seriam muito altos, mas bem pesados e extremamente fortes. Hum, aranhas gigantes musculosas. Dá para piorar? A boa notícia é que tudo isso é informação não confirmada. Se tivermos muita sorte e a gravidade for um pouco mais forte do que a da Terra, é claro que será muito mais fácil viver lá. A próxima coisa que sabemos sobre o Kepler-22b é que ele está cerca de 15% mais próximo de sua estrela do que nós do Sol. Se o Kepler-22b existisse no nosso sistema solar, estaria localizado em algum lugar entre a Terra e Vênus. Isso significa que vamos todos queimar? Não, bobinho. Como mencionei antes, a estrela Kepler-22 é bastante fria, apenas cerca de 5.538 graus Celsius. E é por isso que podemos presumir que as temperaturas no Kepler-22b serão aproximadamente as mesmas que as que temos na Terra, se o planeta orbita sua estrela da mesma forma que a Terra orbita o Sol. O que na verdade não sabemos? O Kepler-22b pode girar de lado em torno de sua estrela, como acontece com o Urano. O quê? Você não sabia que o Urano está deitado de lado? Além disso, olhe os anéis dele. Sim, Urano também tem anéis, assim como Saturno, mas são verticais. O Universo é realmente um lugar misterioso. Portanto, se o Kepler-22b for realmente algo assim, o clima no planeta não será, para dizer o mínimo, muito bom. Invernos incrivelmente frios serão regularmente seguidos por verões quentes. E assim como acontece com os planetas com travamento por marés, poderíamos viver mais ou menos confortavelmente apenas no estreito pedaço de Terra entre esses dois lados malucos. Esperemos que não seja assim e que o planeta gire normalmente. Mas não é tão ruim. Estudos mostram que pode haver um oceano em Kepler-22b. Você já sabe que água significa vida, mas nesse caso também é uma grande vantagem, pois um planeta coberto por um oceano sempre tem uma temperatura mais estável. A água absorve parte do calor e o distribui uniformemente pelo planeta. As partes quentes esfriam e as geladas esquentam. A propósito, foi exatamente isso que aconteceu com a Terra há bilhões de anos. Quando nosso planeta começou a ter suas primeiras poças, nossa amada Lua ajudou essas poças a se espalharem por toda a superfície. Graças a isso, o horror ardente que costumava ser nossa Terra se transformou em uma bolinha fofa cheia de vida. Então, se o Kepler-22b tem água, mas não tem atmosfera, os cientistas acham que a temperatura média pode ser de cerca de 11 graus Celsius negativos. Mas se também houver uma atmosfera semelhante à da Terra, a temperatura pode chegar a 22 graus. Isso seria legal. E finalmente, um ano é igual a 290 dias terrestres, cerca de nove meses. O planeta não tem satélites naturais, então, infelizmente, teríamos que nos despedir de uma bela vista da Lua. Pelo lado positivo, provavelmente seríamos capazes de ver o Sol como uma estrelinha distante. Poderíamos admirá-lo no céu noturno, lembrando-nos de nossa casa, sem nos esconder de aranhas gigantes. E isso é tudo que sabemos no momento. Infelizmente, é muito difícil explorar esses planetas. Portanto, há muitos dados importantes que não conhecemos. Por exemplo, que tipo de planeta é esse? Sim, não temos as informações mais importantes sobre Kepler-22b. Não sabemos se é um planeta rochoso ou não. E se não sabemos, todas as informações mencionadas anteriormente não significam nada. Ele pode vir a ser um planeta gasoso, ou um planeta coberto de gás, mas com um núcleo sólido como o Netuno. Ou um mundo aquático coberto por um oceano gigante. Nesse caso, é melhor que seja um planeta de água. Aí, pelo menos, poderíamos construir algum tipo de cidade subaquática lá. Poderíamos filtrar a água e comer peixe, até evoluirmos para uma espécie anfíbia. Será que conta como evolução se voltarmos às nossas raízes? Os cientistas, no entanto, acham que o Kepler-22b pode vir a ser um planeta parecido com o Netuno. Alguns astrônomos até atribuíram o planeta a uma categoria de mini-Netunos. Sim, é uma categoria planetária real. Mas isso ainda não foi comprovado. Mesmo que, felizmente para nós, Kepler-22b seja um planeta rochoso, ainda não sabemos como é a atmosfera lá. Ela pelo menos existe. E se for algo como a atmosfera de Vênus, que é mais tóxica que o seu ex, então teríamos que cavar fundo no subsolo para sobreviver de alguma forma nesse planeta. E então, teríamos que inventar uma fonte de calor, pois é muito frio no subsolo. Sim, esperamos que não seja o caso. Existem muitas possibilidades com o Kepler-22b. Até agora, não temos uma resposta clara, mas esperamos que os cientistas descubram antes de colocarmos as primeiras pessoas nos ônibus espaciais e enviá-las para conquistar o Kepler-22b. Vai ser estranho se for um planeta gasoso ou algo assim. Enquanto os cientistas exploravam a vasta extensão do universo, fizeram algumas descobertas incríveis que os deixaram com mais perguntas do que respostas. De uma superterra escaldante a um mundo em forma de bola de futebol, as descobertas de exoplanetas de 2022 estão realmente fora deste mundo. Portanto, segurem-se bem. O futuro das descobertas está mais brilhante do que nunca. Número 1. Novo tipo de exoplaneta. As anãs vermelhas constituem mais de 70% de todas as estrelas no espaço. Então, em setembro de 2022, os cientistas decidiram olhar mais de perto os pequenos mundos que as orbitam. O que encontraram foi incrível. Um novo tipo de exoplaneta feito de rocha e água em forma líquida ou gelo. Os pesquisadores sugeriram que esses planetas provavelmente surgiram de material gelado e nasceram longe de suas estrelas, além da linha de gelo, onde as temperaturas superficiais estão congelando. Mas depois, migraram mais para dentro, para onde os astrônomos os detectaram. Essa descoberta pode ter enormes implicações na busca da vida no cosmo. Embora esses planetas estejam carregados de água, podem não estar cobertos de oceanos. Quem sabe, talvez um deles seja a Terra 2.0. Nosso número 2, o mundo do tamanho de Júpiter. Imagine um planeta tão maciço e misterioso que é como um Júpiter escondido na nossa galáxia. Bem, acabamos de descobrir um daqueles que orbitam uma estrela a apenas 379 anos-luz de distância. Só isso! Nós o chamamos de TOI 2180b. E esse carinha está na boca do povo. Por quê? Bem, para começar, ele leva 261 dias para orbitar sua estrela, o que é muito mais tempo que a maioria dos gigantes de gás que encontramos até agora. Mas não é tudo. A temperatura nesse mundo é surpreendentemente amena, com uma média de 112 graus Celsius negativos. Para comparar, a temperatura em Júpiter e Saturno está em torno de 138 graus Celsius. É tipo um intermediário entre os exoplanetas gigantes e nosso Júpiter. Mas a questão permanece. Como esse planeta ficou tão diferente? Os cientistas ainda estão tentando descobrir. Esperamos algumas respostas em breve. Número 3. O planeta Hulk. Sua superfície está coberta de magma derretido e o ano dura apenas metade. de um dia. Bem-vindo ao TOI 1075b, um exoplaneta que tem sido apelidado de planeta Hulk pelos cientistas. Localizado a 200 anos-luz, essa superterra é um dos planetas mais maciços já descobertos. Sua proximidade com sua estrela-mãe faz com que sua superfície atinja temperaturas abrasadoras de 1.050 graus Celsius. É tão quente que qualquer forma de água a evaporaria instantaneamente e o ar seria preenchido com rocha vaporizada. Mas não é apenas o calor que é impressionante. É também o tamanho. TOI 1075b tem quase 10 vezes a massa da Terra, tornando-o uma das mais maciças superterras já descobertas. mas o mistério não para por aí. A órbita do planeta leva apenas 14,5 horas, um dos períodos orbitais mais curtos já registrados para um planeta de seu tamanho. Que excitante aquisição para o nosso catálogo! Número 4. Três planetas condenados. Os astrônomos fizeram uma descoberta chocante de três planetas que estão circulando em uma dança perigosa ao lado das estrelas que lentamente desaparecem. Há apenas uma década, os cientistas nunca imaginaram que tais planetas pudessem existir. Esses planetas gigantescos a gás de tamanho semelhante ao de Júpiter orbitam muito perto de suas estrelas que desaparecem lentamente. Eles estão meio que na beira do precipício, sabe? Pegue, por exemplo, o TOI 2337b. Sua órbita provavelmente o enviará direto aos braços inflamados de sua estrela hospedeira em menos de um milhão de anos. Bom, eu é que não vou estar por perto para ver. Quando essas estrelas entram em seus últimos dias, estão puxando os planetas próximos como um buraco negro, alterando suas órbitas e causando potencialmente colisões catastróficas. E à medida que esses planetas se aproximam de suas estrelas, suas atmosferas se aquecem e incham, levando a algumas diferenças de densidade alucinantes. mais apesar da desgraça e da tristeza, estudar esses mundos poderia nos dar valiosos insights sobre a evolução do nosso próprio sistema solar. Número 5. Planeta com uma atmosfera de Bário. São dois planetas quentes e ardentes, cada um com uma atmosfera feita do elemento mais pesado já encontrado em um exoplaneta, o Bário. Esses planetas, conhecidos como WASP-76b e WASP-121b são gigantes de gás ultra-quentes chamados Hot Jupiters, que orbitam super perto de suas estrelas. São basicamente bolas gigantes de fogo com um lado voltado para a estrela, cozinhando a temperatura suficientemente quentes para vaporizar ferro e outros metais. Mas, como o vapor de ferro quente é soprado para o lado mais frio da noite do planeta, ele se transforma em líquido e cai como chuva de ferro. Esses planetas nos proporcionaram uma surpresa especial. O Bário é um metal pesado, cerca de 2,5 vezes mais pesado que o ferro. Ainda assim, os cientistas conseguiram detectá-lo nas camadas superiores das atmosferas desses planetas. É realmente um mistério e um enigma que ainda estamos tentando resolver. Imagine aterrissar em um planeta como esse e olhar para essa chuva de ferro e o pesado Bário em seus céus. Seria terrivelmente horripilante. Número 6, o planeta do futebol. Prepare-se para isso, entusiasta do espaço. Acabamos de descobrir um planeta em forma de bola de futebol e isso é diferente de tudo que já vimos. Conheça o WASP-103b, o ultra-quente exoplaneta que está a mais de mil anos-luz da Terra. Esse gigante de gás está tão próximo de sua estrela-mãe que sua forma está sendo esticada pelas intensas forças gravitacionais. Mas isso não é só uma diversão gerada por uma estrutura metamorfa. É também uma valiosa descoberta científica. Ao estudar as passagens do planeta pela sua estrela, podemos medir sua deformação pela primeira vez. É como tirar uma foto de um planeta em movimento, dando uma visão das condições extremas que ele pode suportar. É, de fato, uma grande descoberta. está pronto para uma história de fantasmas cósmicos? Cientistas e estudantes do ensino médio na China descobriram um fenômeno assustador em três exoplanetas distantes. É a luz zodiacal, um brilho semelhante ao que se vê aqui na Terra durante o pôr do sol. Mas não é apenas um show de luz sinistro. poderia conter pistas sobre a composição desses mundos potencialmente habitáveis. Imagine ver o pôr do sol de um ponto escuro na Terra e, em vez de escuridão, aparece um triângulo de luz. Isso é luz zodiacal, causada pela luz solar que reflete as partículas de poeira que enchem o sistema solar com restos de asteroides e cometas. A equipe de pesquisadores analisou 47 exoplanetas potencialmente habitáveis e descobriu que três deles, Kepler-69C, Kepler-1229B e Kepler-395C, todos superterras, tinham sinais dessa luz. Essa descoberta é mais do que apenas um fenômeno assustador. Ela poderia revelar informações sobre a presença de asteroides e cometas nesses sistemas de exoplanetas, que poderiam ser difíceis de detectar de outra forma. Portanto, é muito legal. Número 8. Um planeta com nuvens de silicato. Apresento a você o VHS-1256B. Não é fita de videocassete, tá? É um mundo estranho e exótico envolto em mistério e maravilha. Um lugar onde as nuvens são feitas de areia e o céu é sempre vermelho. Não é coisa de ficção científica, mas uma descoberta da vida real feita pelas mentes brilhantes da NASA. É um exoplaneta anão marrom que está fazendo fama na comunidade astronômica. Ele é grande demais para um planeta, quase 20 vezes o tamanho de Júpiter, mas não é bem uma estrela. É algo no meio, um enigma cósmico que desafia a definição. Mas o que é realmente louco no VHS-1256B é sua atmosfera. Os cientistas descobriram que esse estranho mundo está camuflado em grossas nuvens de grãos de silicato, semelhantes à areia. É a primeira vez que esse tipo de nuvem é detectado em um exoplaneta e é uma descoberta que certamente mudará a maneira como pensamos o universo e as possibilidades de vida além de nosso próprio mundo. É isso aí, pessoal! O ano de 2022 foi repleto de descobertas incríveis e revolucionárias no mundo dos exoplanetas. Mas é apenas o começo. Como cientistas e pesquisadores continuam a explorar a vasta extensão do espaço, só podemos imaginar que outras maravilhas nos esperam. Então, vamos continuar procurando. Quem sabe quais segredos as estrelas nos reservam, hein? Escuro, misterioso e frio. É assim o espaço, cheio de cometas, asteroides, planetas e estrelas. E mais uma coisa que está escondida ao longe, bem além de Plutão. Sim, esse pode ser o nono planeta do Sistema Solar, aquele que as pessoas passaram séculos imaginando. O IRAS, acrônimo em inglês para Satélite Astronômico Infravermelho, coletou dados interessantes em 1983. E eles podem ser a prova de que o planeta 9 está escondido lá. Ninguém sabe ao certo se ele existe mesmo, mas essa descoberta ajudou a construir um modelo para entender melhor esse possível planeta. E em 2016, os cientistas descobriram que alguns objetos espaciais pequenos estavam orbitando de um jeito estranho no cinturão de Kuiper, a região externa do nosso Sistema Solar. É um anel com formato de donut, cheio de resquícios de quando nosso Sistema Solar estava se formando. Os objetos nessa região do espaço possuem órbitas estranhas, como se um corpo grande com uma forte gravidade os estivesse puxando para longe. Toc-toc, planeta 9 de novo. Segundo teorias, ele pode ter de 5 a 10 vezes a massa do nosso e pode estar até 20 vezes mais longe que Netuno. A unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol. Plutão está a cerca de 40 unidades astronômicas do Sol, mas o planeta 9, se ele realmente existir, fica entre 400 e 800 unidades astronômicas de distância. Seriam necessários de 10 a 20 mil anos terrestres para esse corpo espacial misterioso completar uma única volta ao redor do Sol. Isso torna mais difícil sua captura. Há uma teoria que diz que o planeta 9 pode ter sido formado entre as órbitas de Júpiter e Netuno, igual o resto dos gigantes gasosos do nosso sistema solar. A força gravitacional de um desses dois provavelmente o tirou de sua órbita. Ah, não! Aí ele pode ter ido parar longe dos outros oito que conhecemos e acabou virando um lixo gelado bem pequeno no começo. Mas, à medida que o tempo passou, limpou sua órbita dos pedaços congelados de rocha e poeira e finalmente se transformou em um planeta de verdade. Outra teoria diz que esse pode ser um planeta que outra estrela perdeu pelo caminho enquanto estava passando perto do nosso sistema solar. De qualquer forma, ele provavelmente não reflete tanta luz solar, já que está muito distante. E os astrônomos não têm certeza sobre onde exatamente devem procurá-lo. O espaço é escuro, misterioso, infinito, obviamente. Mas, se encontrarmos o planeta 9 algum dia, ele será a primeira prova sólida de que há mais em nosso sistema solar do que imaginávamos. Agora vamos falar sobre um exoplaneta interessante que fica apenas 90 anos-luz de distância de nós. Um exoplaneta geralmente é um planeta que fica fora do nosso sistema solar. Este tem uma atmosfera com nuvens de água. Um ano ali dura 24 dias terrestres e ele viaja ao redor de uma estrela anã vermelha que é muito menos brilhante e menor que o nosso Sol. É por isso que, embora esteja oito vezes mais próximo de sua estrela do que estamos do nosso Sol, a temperatura lá é parecida com a que temos aqui. Seu tamanho é parecido com o de Netuno. Também é menos denso, o que significa que é composto por mais gás, ao contrário da Terra que é feita de rocha. A temperatura média lá é de 60 graus, o que o torna um dos exoplanetas pequenos mais frescos que já descobrimos. E quanto mais frio, maior a chance de encontrarmos nuvens em sua atmosfera. Pesquisadores descobriram mais de 4 mil exoplanetas, mas todos foram encontrados dentro da Via Láctea, pelo menos até agora. Pela primeira vez, os astrônomos podem ter avistado um fora da nossa galáxia. Eles o chamaram de M51ULS1, que fica localizado na galáxia Whirlpool, que tem formato espiral e se localiza a 28 milhões de anos-luz de distância de nós. Um dia, uma jovem estrela gigante e bonita ficou presa em uma dança gravitacional com uma coisa que poderia ser uma densa estrela de nêutron, que é o núcleo colapsado de uma estrela gigante ou um buraco negro. Esse parceiro de dança tinha uma gravidade incrivelmente forte e estava engolindo a estrela, rasgando seu plasma com voracidade. Aí, uma coisa inusitada aconteceu. Um objeto desconhecido, talvez do tamanho de Saturno, passou e acabou bloqueando nosso sistema solar desse confronto. Agora, ninguém consegue ver o que está rolando, mas esse pode ser o planeta mais longínquo que já descobrimos. Existe um recém-descoberto fora do nosso sistema solar. Com o tamanho de Júpiter, orbita duas estrelas. E, como podemos observar daqui, atravessa na frente de ambas. A volta completa ao redor delas, que significa um ano, leva aproximadamente 200 dias terrestres. Ao descobrirem o planeta anterior, os cientistas também viram que ele tinha um companheiro inusitado. Trata-se de um Júpiter extra quente, com uma órbita ultra apertada ao redor da estrela. Um ano lá dura menos de dois dias na Terra. Esse planeta possui uma órbita com um formato super esquisito. Além disso, viaja na direção oposta da rotação de sua estrela. Se você pudesse viajar para 57 anos-luz de distância da Terra, veria uma coisa rosa escondida na escuridão. À medida que se aproximasse, ela se tornaria maior e ainda mais fascinante. Sim, é um planeta cor-de-magenta localizado a poucos bilhões de quilômetros de seu Sol e um dos mais jovens que os cientistas já descobriram. Ele só tem entre 100 e 200 milhões de anos de idade. É formado por um gás rosa parecido com o de Júpiter. Então, se você pudesse voar para perto de sua superfície, esse gás envolveria seu corpo como se fosse uma névoa espessa. Você está se aproximando cada vez mais, indo mais fundo e o gás está ficando mais escuro, com um tom avermelhado. E veja só como é o núcleo dali. É super quente. Por causa dessa alta temperatura de 240 graus, esse carinha parece um forno. O calor é o que o faz brilhar tanto. Você percebe que o céu também é rosado, com nuvens feitas de gotícula de água congelada parecidas com as nossas. Existe um exoplaneta com a metade da massa da Terra e é um dos menores que já encontramos fora do nosso sistema solar. Seu diâmetro é de 9 mil quilômetros. Como comparação, o da Terra é de 12 mil e 700 quilômetros. Esse corpo espacial é composto em sua maioria por ferro, parecido com mercúrio, que tem um grande núcleo de ferro e uma crosta muito fina, o que o torna é diferente do nosso sistema solar. Nas primeiras etapas de sua existência, ele colidiu com algum corpo celeste pelo menos uma vez. Esse choque afastou suas camadas externas, por isso só restou seu firme núcleo de ferro. Talvez esse pequeno exoplaneta também tenha participado de uma gigante colisão espacial que provavelmente levou o manto dali para longe, deixando grande parte de seu núcleo de ferro. Ou talvez isso seja apenas o que restou de um planeta gasoso que tinha o tamanho de Netuno. A atmosfera pode ter sido mandada para longe por, digamos, uma quantidade gigante de radiação vinda da estrela. Esse planeta está a apenas 31 anos-luz de distância de nós e o dia lá dura menos de oito horas terrestres. Ele é só um pouquinho maior que Marte. As pessoas provavelmente jamais viverão nesse lugar por causa de sua temperatura extrema que pode chegar a 1.500 graus. Pode haver até lava derretida no lado que fica virado para sua estrela. temperaturas assim são altas o suficiente para evaporar qualquer atmosfera. Então, esse corpo espacial pode ter tido uma no passado. Geralmente, gigantes gasosos como Júpiter não conseguem abrigar vida por causa de suas condições climáticas, temperaturas e pressão extremas. E não há blocos de construção da vida por lá. Mas alguns menores, como a Terra, possuem mais ingredientes essenciais como oxigênio e água líquida. além disso, possuem climas mais amenos e outras condições favoráveis. Mesmo assim, nem todos são capazes de abrigar vida. Não é nada fácil encontrar um local com condições semelhantes às que temos aqui. Ou, pelo menos, com as que permitam que a vida se desenvolva. Mas apresento o Kepler-22b, uma de nossas descobertas mais promissoras. Ele fica a 600 anos-luz de distância de nós, tem o dobro do tamanho daqui, com temperaturas de 22 graus. E se encaixa na categoria Super Terra, da qual faz parte um grupo de planetas diferentes de tudo que temos em nosso sistema solar. Eles são mais massivos que a Terra, porém mais leves que gigantes de gelo como Urano ou Netuno. Podem ser compostos por rocha, gás ou uma mistura dos dois. Kepler-22b está dentro da zona habitável de sua estrela-mãe, que é menos brilhante do que nosso Sol. Ele provavelmente possui um núcleo rochoso e pode ter um oceano, mas que não abriga nenhuma vida. Pelo menos, não que a gente saiba. Embora possamos nos considerar avançados depois de ter um vislumbre dos oito planetas do nosso sistema solar e suas 200 luas, temos pouca ideia do que realmente está lá fora. Tanto que existe uma especulação de que possa haver mais um planeta em nosso sistema solar. Os cientistas o chamam de Planeta X ou Planeta 9. Esse mundo desconhecido pode estar escondido além de Netuno. Asteroides e planetas anões nessa área têm órbitas alteradas de formas estranhamente inexplicáveis e o Planeta X pode ser a razão. As histórias sobre esse planeta misterioso começaram há mais de 100 anos com um homem chamado Percival Lowell. Lowell tinha um grande amor pelo espaço e além de ter um bigode impressionante, também era super rico. Que homem de sorte! Ele usou suas riquezas para construir um observatório no Arizona e o dedicou a estudar os movimentos estranhos de Urano e Netuno. Sua atração gravitacional é mais lenta do que a de todos os outros planetas no nosso sistema solar, quase como se houvesse um objeto oculto puxando-os para fora do curso. Em 1906, Lowell teorizou que poderia haver outro planeta além de Netuno, provavelmente causando esses estranhos acontecimentos cósmicos. O homem chamou esse corpo espacial potencial de Planeta X. Em 1930, Plutão foi descoberto por Clyde Tombaugh no próprio observatório de Lowell. Finalmente, parecia que as pessoas tinham uma explicação para os estranhos padrões orbitais. A equipe de Lowell estava nas nuvens após a descoberta, mas suas celebrações duraram pouco. Logo, eles descobriram que Plutão era muito pequeno para ter tanto efeito nos planetas ao redor e também estava muito longe deles. Então, restavam de volta a estaca zero. O Planeta X, se existir, tem 10 vezes o tamanho da Terra e 4 vezes o seu raio. Levaria pelo menos 10 mil anos para o planeta orbitar o Sol e ficaria 200 vezes mais longe do que o nosso planeta natal. São 600 unidades astronômicas do centro do Sistema Solar. A saber, uma unidade astronômica é igual à distância entre a Terra e o Sol. Mas, embora isso pareça muito distante, na verdade, não o é. A distância entre os corpos espaciais é geralmente medida em anos-luz e uma unidade astronômica é uma unidade de medida muito menor. Para fins de contexto, a coisa mais distante detectada da Terra é a galáxia GNZ11. Nome bonito, né? Ela fica a impressionantes 32 bilhões de anos-luz de distância. Mesmo assim, nossos telescópios ainda podem localizá-la e apenas um ano-luz é o mesmo que 63.241 comunidades astronômicas. Uau! Então, se a nossa tecnologia pode detectar uma galáxia que está tão longe, como não fomos capazes de descobrir o planeta X? Bom, provavelmente se deve ao fato de que ele pode nem existir. A teoria do planeta X foi bastante desmentida em 1989. Foi descoberto que a misteriosa atração gravitacional de Netuno havia sido uma pista falsa o tempo todo. Os cientistas haviam julgado erroneamente o quão grande Netuno realmente era. A Voyager 2 visitou o planeta e descobriu seu tamanho real. Essa nova informação explica as estranhas atrações gravitacionais, o que significa que não foram causadas pelo tal planeta X. Mas não é aí que a nossa investigação termina, quando o hipotético nono planeta apareceu mais uma vez há cerca de 10 anos. Embora as evidências por trás da teoria de LOL estivessem erradas, sua crença no planeta X pode não estar. Em 2015, os astrônomos Michael Brown e Konstantin Batgin descobriram que havia de fato forças gravitacionais inexplicáveis em ação ali além de Netuno. Existem satélites que orbitam os planetas perpendicularmente, o que não acontece em nenhum outro lugar do nosso sistema solar. Existem também aglomerados de asteroides que se movem de maneiras muito específicas, tão específicas que é basicamente impossível que possam ser aleatórias. Ainda mais estranho, existem satélites que viajam em direções completamente opostas ao Sol, ao contrário da maioria das outras coisas no sistema solar. Um planetóide chamado Cedna também parece estar sendo puxado para alguma coisa, junto com outros seis, todos indo na mesma direção. E Brown e Batgin não são apenas quaisquer observadores estelares. Ambos são cientistas respeitados e no auge da carreira. Konstantin Batgin foi citado pela Forbes como um dos 30 cientistas que estão mudando o mundo. E Mike Brown foi o homem que rebatizou Plutão como um planeta anão. Isso significa que quando esses caras dizem algo, geralmente é bastante legítimo e você provavelmente deveria ouvir. Mas a única maneira de realmente provar que o planeta X existe é realmente encontrando ele. E isso acabou sendo muito difícil. Para localizar o planeta, precisaríamos usar um método chamado fotometria de trânsito. É basicamente como monitoramos um monte de estrelas por um longo tempo e observamos qualquer diminuição na luz que elas emitem. Essas quedas provavelmente seriam causadas por um planeta ficando no caminho. E, tcharam, a existência do planeta X poderia ser provada. Mas para que esse método funcione, a Terra, o novo planeta e o Sol precisam estar perfeitamente alinhados. Essas circunstâncias são muito raras. E se essas condições não existirem, a queda na luz não acontecerá. Além disso, esse método só funcionaria realmente com planetas que estão mais próximos do Sol do que a nossa Terra. Esses são Vênus e Mercúrio. Para qualquer coisa além da Terra, essa técnica é praticamente inútil. Outra técnica que poderíamos usar é encontrar o possível planeta por meio de um bom e velho telescópio. Mas, como você pode imaginar, isso é incrivelmente complicado. O objeto mais distante que encontramos no nosso sistema solar é um planetóide apropriadamente denominado Far Far Out ou em português muito, muito distante. Mas ele está a apenas 140 unidades astronômicas de distância do Sol. Isso é apenas um quarto do caminho para o planeta X. Só podemos ver um objeto por causa de seu brilho. O Sol é muito visível para nós porque emite grandes quantidades de luz. E podemos ver a Lua porque ela reflete a luz do Sol. Tecnicamente, a Lua não deveria parecer mais brilhante do que as outras coisas no céu noturno. Só parece mais clara porque estamos mais perto dela. Quanto mais longe um objeto está, menos brilhante ele parece. O principal problema de ver o teórico planeta X é que todos os objetos no nosso sistema solar obtêm sua luz do Sol. Eles refletem a luz solar e é por isso que podemos vê-los. Dada a distância do planeta X até o Sol é quase impossível vê-lo. E por causa de sua luz muito fraca para vê-lo precisaríamos de condições climáticas perfeitas assim como de um telescópio extremamente poderoso. Mas Brown e Betkin encontraram o perfeito. O telescópio Subaru está localizado no topo de um vulcão adormecido no Havaí. É enorme e é capaz de capturar até mesmo a luz mais fraca de objetos espaciais distantes. O problema é que precisamos descobrir para onde apontá-lo. Sem saber onde o planeta X realmente está isso basicamente transforma as coisas em um gigantesco jogo de adivinhação. Também existem apenas cerca de três noites por ano em que as condições são claras o suficiente para ver o hipotético planeta X. É difícil mas não impossível. E ainda a maioria dos astrônomos desistiu e concordou que o planeta X não existe afirmando que é apenas um mito comum. A explicação mais difundida para as estranhas influências gravitacionais é que existe um minúsculo buraco negro no nosso sistema solar que está puxando os planetas em sua direção. Mas não se preocupe eles dizem que não é grande o suficiente para realmente devorar um planeta então a Terra vai ficar bem por enquanto. O problema com a teoria do buraco negro é que mais uma vez é quase impossível rastrarmos um. Embora sua massa pudesse ser tão grande quanto a do planeta X o próprio buraco seria reduzido ao tamanho de uma laranja. Os telescópios não teriam nenhuma utilidade. Para encontrá-lo seria necessário procurar os raios gamma emitidos por objetos à medida que caem no buraco negro. Outra maneira de descobrir isso é liberar centenas de pequenas espaçonaves. Elas passariam perto o suficiente do buraco hipotético e quando elas fossem puxadas em direção a ele provavelmente poderíamos detectá-lo. Mas não exclua a teoria de Brown e Betkin ainda está sendo documentada pela NASA e até encontrarmos evidências contundentes para provar quaisquer teorias o planeta X ainda pode estar por aí. Há 25 anos-luz de distância da Terra na constelação de Lyra há uma jovem estrela Vega. A mais brilhante e uma das mais famosas tem o dobro da massa do nosso Sol. Seu brilho é tão intenso que você pode vê-la mesmo ao crepúsculo quando todas as outras estrelas desaparecem do céu. Apesar de toda essa fama os astrônomos nunca tinham visto um único planeta orbitando esse astro. Até recentemente eles a observavam há cerca de uma década quando avistaram um sinal curioso. Esse pode ser o primeiro mundo de Vega que conheceremos. Se ele existisse seria um lugar maravilhoso provavelmente orbitaria tão perto de sua estrela hospedeira que um dia nele duraria cerca de dois dias e meio na Terra. Seria do tamanho de Netuno e este gigante de gelo é quatro vezes maior que a Terra ou poderia até ser tão grande quanto Júpiter. Mas a coisa mais impressionante sobre esse planeta potencial seria sua temperatura. O lugar pode vir a ser o segundo mundo mais quente conhecido pelos cientistas. Na sua superfície faria um calor de algo em torno de 3 mil graus. Para efeito de comparação a temperatura na superfície de Vênus o planeta mais quente do sistema solar não passa de 480 graus. O único lugar mais quente do que o companheiro potencial de Vega seria o Kelt 9b. A temperatura neste exoplaneta não baixa de 4.300 graus. De qualquer forma o possível planeta estaria mais perto de Vega do que Mercúrio do nosso Sol. Isso poderia resultar no planeta gigante inflar como um balão e então até mesmo os metais derreteriam na sua atmosfera escaldante. Infelizmente a existência desse mundo ainda não foi confirmada. Os astrônomos acreditam que a maneira mais fácil de provar isso é tentando localizar a luz emitida por ele. E já que estamos falando sobre planetas há algum espaço que seja parecido com a Terra. Os astrônomos descobriram e confirmaram mais de 4 mil exoplanetas. Mas não é segredo que milhares de outros candidatos ainda aguardam sua vez para serem detectados. claro, nem todos são como a nossa Terra mas alguns sim. Por exemplo o Ugliese 667cc que se localiza a apenas 22 anos-luz de distância da Terra. Os cientistas não têm certeza se ele é rochoso mas sabem que tem mais de 4 vezes a massa da nossa Terra. A estrela do Ugliese 667cc é uma anã vermelha. É por isso que ela é muito mais fria do que o nosso Sol. Portanto, é provável que o exoplaneta esteja na zona habitável da estrela dele. Mas essa ideia ainda não foi confirmada. Ele pode estar se movendo muito perto da estrela então pode ser regularmente assado pelas chamas dela. O Kepler-22b fica muito mais longe do que o anterior. Se você quisesse chegar até lá teria que viajar 600 anos-luz duas vezes maior que a Terra. Ele fica na zona habitável de sua estrela hospedeira mas não está claro se é líquido gasoso ou rochoso. O Kepler-69c é quase 70% maior que a Terra. Também fica muito muito longe a 2.700 anos-luz. Você levaria 54 milhões de anos para percorrer uma distância tão grande em uma espaçonave moderna. Os pesquisadores não sabem ao certo do que consiste o Kepler-69c mas acham que ele provavelmente fica na zona habitável. Sua posição no sistema solar dele é como a de Vênus no nosso. Mas como a estrela hospedeira tem apenas 80% do brilho do nosso Sol não deve ser tão afetado pelo calor dela. O Kepler-452b é o mais parecido com a Terra que os astrônomos descobriram até agora. Localiza-se a 1.400 anos-luz daqui. A estrela hospedeira dele é muito semelhante ao nosso Sol e o planeta na zona habitável dele tem uma vez e meia o tamanho da Terra. Os cientistas também acreditam que o Kepler-425b provavelmente é um mundo rochoso. Alguns desses ou outros planetas além da Terra são adequados para a vida? Existem 24 superhabitáveis e um deles atendeu não um mas dois critérios dos astrônomos. O COI 5715.01 tem 5 bilhões e meio de anos e cerca de duas vezes o tamanho da Terra. Ele orbita uma anã laranja a pouco menos de 3 mil anos-luz de distância do nosso mundo. A temperatura da superfície pode ser 2 graus mais fria do que na Terra. Mas uma vez que a atmosfera de lá pode ter mais gases que retém o calor é provável que seja superhabitável. Outro mundo potencialmente superhabitável é o COI 5554.01 Ele é um pouco mais velho que o nosso 6 bilhões e meio de anos em comparação aos nossos 4 bilhões e meio O tamanho do exoplaneta provavelmente é o mesmo da Terra Ele orbita sua estrela hospedeira que é uma anã amarela e a temperatura média na superfície dele é de 27 graus Quais planetas são visíveis da Terra? Mercúrio é o mais próximo do Sol no nosso sistema solar Mas como está bem perto da estrela você só pode vê-lo logo após o nascer do Sol de manhã cedo e ao anoitecer Olhando de perto ele parece um pouco com a boa e velha Lua e não tem atmosfera Além disso as temperaturas na superfície dele são extremas 427 graus durante o dia e menos 179 à noite Vênus é o segundo objeto celestial mais brilhante depois da Lua É um dos nossos mais próximos vizinhos Além disso é o mais parecido com a Terra em termos de gravidade tamanho massa e densidade média Infelizmente não é possível avistar a superfície de Vênus aqui já que uma espessa camada de nuvens a esconde Júpiter pode ser o terceiro ou o quarto objeto mais brilhante do céu Isso depende de Marte que ocasionalmente brilha mais forte do que o gigante gasoso É possível ver Júpiter especialmente bem no verão A característica mais famosa do gigante gasoso é a grande mancha vermelha É uma enorme tempestade que assola sua superfície há séculos Mesmo que o maior planeta do sistema solar pareça uma esfera sólida você não seria capaz de pousar na superfície dele Júpiter é composto principalmente por gases especialmente hélio e hidrogênio Saturno é o segundo maior do sistema solar e o último dos cinco que são possíveis de avistar a olho nudo aqui Fica incrivelmente longe mas seus anéis únicos ajudam a reconhecê-lo instantaneamente É uma pena que sua marca registrada característica só seja visível em um telescópio A propósito mais de 700 terras caberiam nele Ao mesmo tempo a densidade do gigante gasoso é apenas de um oitavo da terra É por isso que a massa dele é apenas 95 vezes maior do que a daqui Quais planetas no sistema solar ficam mais próximos uns dos outros do que o resto? Os astrônomos acreditam que Mercúrio é o mais próximo de qualquer outro do sistema solar E isso é bastante chocante porque e quanto a Vênus? Ele orbita o Sol entre Mercúrio e a Terra Não era pra ficar mais perto daqui? O planeta fica realmente bem próximo mas apenas por um período muito curto da sua órbita No resto do tempo está muito mais longe Mas sua órbita não lhe permite se afastar muito do Sol E ele se mantém mais perto da Terra mais de 50% do tempo O mesmo princípio funciona com outros planetas também Até mesmo o gigante gasoso Netuno fica mais longe de Urano do que de Mercúrio Na maioria das vezes os dois maiores ficam em lados opostos do sistema solar Suas órbitas às vezes os deixam muito próximos um do outro Mas isso acontece muito raramente E quanto aos que se localizam fora do sistema solar Os astrônomos descobriram recentemente dois mundos viajando ao redor da mesma estrela Suas órbitas costumam ficar tão próximas umas das outras que cada um deles parece uma enorme lua cheia vista da superfície do outro Isso ocorre a cada 97 dias terrestres Esses planetas estão a cerca de 1.200 anos-luz de distância da Terra A composição e tamanho deles são diferentes Mas a distância entre eles é de apenas 2 milhões de quilômetros Isso é 5 vezes a da Terra para a Lua e está mais perto do que qualquer outro planeta que os astrônomos conheçam Um dos mundos recém-descobertos tem mais de 4 vezes a massa da nossa Terra É provável que seja rochoso O outro é um planeta gasoso do tamanho de Netuno e quase 8 vezes mais massivo que o nosso Os cientistas ainda não descobriram como corpos espaciais tão diferentes foram parar em órbitas tão semelhantes Um exoplaneta é qualquer planeta fora do nosso sistema solar Alguns deles estão flutuando livremente são chamados de planetas interestelares e se movem pelo centro galáctico Outros orbitam sua estrela hospedeira ou duas astrônomos descobriram exoplanetas pela primeira vez na década de 1990 Desde então encontraram milhares deles E agora você também pode observá-los Alerta de spoiler Alguns são bem bizarros Outros se assemelham ao nosso planeta natal e provavelmente poderiam suportar a vida O mais próximo da Terra é próxima a Centauri B Fica a apenas 4,2 anos-luz da Terra e recentemente os astrônomos descobriram que pode se assemelhar ao nosso mundinho ainda mais do que se pensava anteriormente Ele é apenas 17% mais massivo e o orbita uma estrela mais fraca e de menos massa que o Sol O próximo a Centauri B está no meio da zona habitável da estrela Isso significa que existem chances de que a água líquida e a vida possam existir ali Parece que o exoplaneta tem rotação sincronizada com sua estrela mãe Isso significa que um de seus lados está de frente para a estrela o tempo todo e o outro está sempre na escuridão Os cientistas ainda não descobriram se tem uma atmosfera Ele está viajando muito perto de sua estrela e completa uma órbita em 11 dias terrestres A radiação dela pode estar afastando o ar dele Se este for o caso é improvável que próxima a Centauri B tenha água líquida em sua superfície Gliese 832C Está a 16 anos-luz da Terra No esquema cósmico das coisas está a poucos passos de distância Esse exoplaneta é 5 vezes mais massivo do que a Terra e viaja muito mais perto de sua estrela mãe É por isso que um ano ali dura apenas 36 dias Mas como essa estrela é uma anã vermelha muito mais fria e escura do que o Sol Gliese 832C recebe tanta luz e calor quanto o nosso planeta Ao mesmo tempo ainda não está claro se é semelhante a ele Provavelmente tem uma atmosfera muito mais espessa que acaba criando um efeito estufa descontrolado Esse fenômeno ocorre quando um planeta absorve mais calor de sua estrela hospedeira do que pode liberar de volta ao espaço Isso significa que Gliese 832C é mais propenso a se assemelhar ao escaldante Vênus do que a nossa relativamente fria Terra Outro semelhante ao nosso é o Toy 700D localizado a 100 anos-luz de distância de nós na constelação de Dourado Ele orbita uma estrela anã pequena e bastante fria que representa cerca de 40% da massa e do tamanho do Sol Sua temperatura superficial é metade da solar O planeta mais externo o próprio Toy 700D é quase do tamanho da Terra Também fica na zona habitável de sua estrela mãe mas não é atingido por nenhuma erupção dela Isso aumenta as chances de o exoplaneta ser habitável e significa que pode potencialmente desenvolver e manter a vida Os cientistas não sabem ao certo as condições exatas na superfície dele Mas uma das simulações computacionais que criaram mostra um planeta coberto de um oceano com uma atmosfera muito densa dominada por dióxido de carbono Os astrônomos pensam que uma atmosfera semelhante cercou Marte quando este era jovem Mas outro modelo 3D mostra a Toy 700D como um mundo sem nuvens É assim que nossa Terra provavelmente se pareceria se não estivesse coberta de oceanos Os ventos ali se afastam do lado noturno do planeta e se encontram na região que está virada diretamente para a estrela Há um exoplaneta que se destaca entre os demais devido a sua incrível cor magenta Você pode encontrá-lo na constelação de Virgem Ele se chama Gliese 504b e a distância para sua estrela-mãe é nove vezes a existência entre o Sol e Júpiter Sua formação é relativamente recente Ainda está brilhando de calor É por isso que sua superfície parece rosada Há apenas 20 anos-luz do Sol que não é uma distância tão grande quando falamos de espaço Um planeta interestelar bizarro está vagando pela nossa galáxia a Via Láctea Mas mesmo que não orbite nenhuma estrela ainda tem um campo magnético incrivelmente poderoso 4 milhões de vezes mais forte que o da Terra O exoplaneta também produz auroras incríveis Quando foi descoberto em 2016 os astrônomos tinham quase certeza de que haviam detectado uma anã marrom que é um objeto grande demais para ser um planeta e pequeno demais para ser uma estrela No entanto mais tarde eles obtiveram provas de que o objeto espacial não era grande o suficiente para ser uma anã marrom O planeta com certeza é um gigante entre seus pares É 1,2 vezes mais largo que o maior do sistema solar Júpiter e mais de 12 vezes mais pesado Os astrônomos acreditam que o campo magnético excepcionalmente forte ajuda o planeta a produzir as auroras Mas o mais curioso é que elas são geradas de uma maneira diferente das que existem na Terra Pode ser porque a Lua do exoplaneta o ajude a criar esses shows de luzes Se você viajasse 20 mil anos-luz para longe daqui chegaria perto de uma anã vermelha na constelação de Sagitário Essas estrelas são muito legais e pequenas Muito longe dela que é muito fria há um planeta A distância entre ele e sua estrela hospedeira é tão grande que recebe muito pouco calor sendo um dos mais frios já detectados A temperatura média em sua superfície é inferior a menos 218 graus É por isso que ele está coberto por uma espessa camada de gelo Se você pisasse em sua superfície não veria nada além de geleiras planícies e montanhas de gelo E ainda assim os astrônomos afirmam que a vida pode existir profundamente abaixo da superfície congelada Tudo porque é provável que o núcleo gere calor suficiente para derreter parte de seu gelo interno Nesse caso pode haver um enorme oceano subsuperficial talvez até repleto de formas de vida bizarras Um dos exoplanetas mais antigos que conhecemos é o PSR B1620-26b com cerca de 12,7 bilhões de anos É quase 3 vezes mais antigo que a Terra que surgiu há 4,5 bilhões de anos Isso também significa que o planeta Gênesis se formou apenas cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang Ele é tão antigo que suas duas estrelas-mães tiveram um tempo suficiente para evoluir para uma anã branca e um pulsar fazendo quase 100 revoluções por segundo O nascer do Sol ali deve ser incrível Aposto que o próximo exoplaneta não é como qualquer outro que você possa ter visto antes Muitas vezes é chamado de Super Saturno ou Saturno que usou esteroides Isso porque o J1407b tem um sistema colossal de anéis Eles são 640 vezes maiores que os do planeta do nosso sistema solar e seu objeto espacial bizarro está a 434 anos-luz da Terra sendo o único que conhecemos com anéis semelhantes aos de Saturno Se você movesse o J1407b para o nosso sistema solar e substituísse Saturno por ele seus anéis pareceriam muitas vezes maiores que o de uma lua cheia Os astrônomos notaram uma lacuna na metade dos anéis As chances são altas de que uma exolua do tamanho de Marte o orbite em algum lugar dentro dessa lacuna Se você vivesse nela teria uma vista incrível toda vez que olhasse para o céu Este exoplaneta chamado WASP-12b engole a luz proveniente de sua estrela É um dos mundos mais sombrios que conhecemos Tudo porque seu lado diurno consome luz em vez de refleti-la de volta ao espaço E é gigante o dobro do tamanho de Júpiter Ele prende mais de 94% da luz que atinge sua atmosfera Essa provavelmente será a principal razão para as temperaturas insanas em sua superfície e podem alcançar até 2500 graus quase metade das registradas na superfície do Sol O WASP-12b viaja tão perto de sua estrela hospedeira que precisa de apenas um dia para completar uma órbita Seu lado noturno não é tão quente quanto o diurno apenas 1200 graus Por causa dessa diferença de temperatura o vapor de água e as nuvens se reúnem acima de sua superfície De tempos em tempos redemoinhos de material da atmosfera superaquecida do planeta caem em sua estrela Há cerca de 4000 anos-luz de nós existe um exoplaneta que pode ser um diamante enorme Tem 5 vezes o tamanho da Terra mas precisa de apenas 2 horas e 10 minutos para orbitar sua estrela mãe É um pulsar girando a uma taxa de 10 mil vezes por minuto É mais denso do que qualquer outro planeta que descobrimos até agora Consiste principalmente de carbono que é tão denso que os astrônomos pensam que pode ser cristalino Se fosse verdade poderia significar que pelo menos alguma parte é diamante Em WASP-76b chove ferro em seu lado noturno e a temperatura no lado diurno alcança cerca de 2.400 graus Isso é quente o suficiente para vaporizar a maioria dos metais Este exoplaneta é um pouco menor que Júpiter e está localizado a 640 anos-luz da Terra As condições climáticas tão aterrorizantes neste mundo são causadas por sua órbita em comum A distância entre WASP-76b e sua estrela mãe é 10 vezes menor do que a de Mercúrio e o Sol É por isso que a rotação é sincronizada Um lado do WASP-76b sempre encara a estrela e o outro está sempre no escuro Este exoplaneta azul brilhante fica a 62 anos-luz da Terra Um pouco maior que Júpiter parece calmo e pacífico Sua cor azul pode lembrar o nosso mundo mas essa aparência familiar esconde sua natureza horrível A bela tonalidade vem de átomos e partículas de silicato que compõem a atmosfera Mas as velocidades do vento ali podem chegar a 8.700 km por hora Isso é 7 vezes a velocidade do som E a temperatura pode alcançar até 870 graus Mas isso não é o pior Nesse mundo bizarro chove vidro horizontalmente Então provavelmente não é o lugar onde você gostaria de passar suas férias Mas isso não é o lugar 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 Mas isso não é o lugar